Olha aí meu povo, você que acompanha pela TV Jacobina e as redes sociais de Otto Moreno Hoje é 6 de abril de 2020, Centro Comercial de Jacobina, Praça Rio Branco Olha aí ó Aí tá João Batista do Cafezinho, Centro da Cidade, Amagalu, Filas e Bancos do Centro de Jacobina Como a semana passada vem correndo aí durante esse tempo de pandemia de coronavírus Aqui é desse jeito normal, as pessoas em filas, alguns mantendo a distância Aí vamos partir para o lado de cá, o Banco do Bradesco não fica de fora, farmácias abertas Já tem alguns comércios da área de confecções e calçados já funcionando, alguns né Mas aí vamos partir um pouco para frente aqui ó Muitas pessoas aguardando a sua vez ser chamado na fila dos bancos, supermercados Olha aí, idosos com máscaras, motos da SMTT de Jacobina fazendo aqui o seu trabalho, a sua parte E o movimento é esse ó, uma idosa ali de luvas, de máscara Agora ali tá muito aglomerado, muitas pessoas juntinho do outro aqui do Banco do Bradesco Agora partiu para Caixa e o Banco, Itaú meu amigo, você vê muita, mas é muita gente Muito E confirmado o caso de coronavírus na nossa região né Mas as pessoas poucas estão se prevenindo né Aí a venda de meias aqui também O vendedor ganhando o seu pão de cada dia Aí você vê Esse é o centro de Jacobina, Correios daqui a pouco A SMTT está ali do outro lado, dando um joinha para a gente aí É a TV Jacobina Junto com o Alto Moreno, trazendo informações privilegiadas para vocês do centro da cidade Hoje, segunda-feira, dia 6 de abril de 2020 Vamos dar uma olhada na caixeira viajante aqui Aproveitar, não vem carro aqui Vamos olhar a caixeira viajante também, centro de Jacobina Nos aproximando Aqui ó, ali você já vê Mais gente Olha aí Olha, dá uma olhada aí E aí é nosso centro da cidade A Avenida Orlando Oliveira Pires também não ficou de fora, já passei por lá Olha a fila, o tamanho da fila ali ó Contas Para pagar Pois é meus amigos, um abraço Forte abraço a todos